Foi o DJ Felipe original que falou Cuida bem de mim hoje porque você não sabe quem eu seria, Bahia Muito louco de copão, muito coisinha na favela Muito louco de copão, muito coisinha na favela É famoso fudelão, na tchaca, na tchaca, é socadão É socadão, na tchaca, na tchaca, é socadão É socadão, na tchaca, na tchaca, é socadão Porra, é socadão Eu sei quem gosta, eu sei quem gosta, eu sei quem gosta Rala a xoxota, a xoxota, a xoxota no meiota Rala a xoxota, a xoxota, a xoxota no meiota Rala a xoxota, a xoxota, a xoxota no meiota Aê Felipe original, vamo trabalhar porra Tudo tranquilo, a data tá fora do normal Pega a visão, esse é o Felipe original Muito louco de copão, muito coisinha na favela Muito louco de copão, muito coisinha na favela É famoso fudelão, na tchaca, na tchaca, é socadão É socadão, na tchaca, na tchaca, é socadão É socadão, na tchaca, na tchaca, é socadão Porra, é socadão Fala pra suas amigas que eu sou o pai do teu neném Ei caralho porra vai Na tchaca é socadão É socadão Na tchaca é socadão Eu sei quem gosta Eu sei quem gosta Rala a xoxota Rala a xoxota A chachota no meiota Rala a chachota, chachota A chachota no meiota Rala a chachota, a chachota A chachota no meiota DJ Felipe, né? Fazendo um barulho danado Esse é meu menino É quem? É quem? É quem?